Fala galera, beleza, beleza, beleza? Belezura! A dica de hoje é de extrema importância, hein? Como configurar o SOS Emergência do seu iPhone? Bora aprender? Bem-vindo ao meu canal que fala sobre o iPhone. Ficou mesmo. Tá no canal certo. Alec! Por que eu devo configurar esse SOS Emergência? Bom, o SOS Emergência é quando você tá numa situação de extrema emergência, certo? Sei lá, nossa, acontece uma situação que você, sei lá, seja sequestrado. E você precisa utilizar um atalho pra ligar pra uma emergência. O iPhone possibilita você fazer isso, certo? Como assim? Você vai pressionar 5 vezes o botão Power, ele vai ligar pra 190, no caso nosso aqui do Brasil. E você vai falar com o atendente, depois que terminar essa ligação de emergência, ele vai mandar a localização do seu iPhone pra pessoa que tiver configurada no seu iPhone. Você tá entendendo? Ou seja, pra isso você precisa configurar. Como é que faz isso? Você vai em ajuste, certo? Vai em SOS de emergência, vai ligar o SOS de emergência ali, vai adicionar um número. No caso, eu sempre coloquei o número da minha mãe. E lá embaixo tem um som de regressivo. Você tira isso, porque quando você aperta 5 vezes, vai começar a tocar um som muito alto. E essa não é a nossa ideia. Tem que ser o mais discreto possível numa situação de emergência, né? Pronto. Configurou, acabou. Quando você tiver num apuro, você aperta 5 vezes o botão Power, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Começa a fazer uma ligação de emergência. Você tá entendendo? É simples, é fácil. Mas necessita dessa configuração, beleza? Se você achou de extrema valia, dá um like. Se você achou muito importante, inscreve no canal agora. Se você quer assistir dicas muito legais como essa, todo santo dia, bota o sininho que sempre tem dica, todo santo dia. Valeu!